Juliette chama atenção com fotos ousadas só de biquíni em banheira com espuma Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades Logo após a vinheta Juliette Freire elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques arrasadores Nos cliques publicados, a campeã do BBB21 surge fazendo carão em uma banheira cheia de espuma Com os fios presos e usando um biquíni azul com detalhes preto A artista chamou atenção ao ostentar sua barriga chapada e suas curvas impecáveis A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas Mulher quer me matar? Me beije! Disse a cantora Pocca Perfeita! Escreveu um seguidor Ela é a mais linda do mundo! Afirmou outra Que mulher linda! Falou uma fã Muito deusa! Comentou uma admiradora Confira seguir todas as fotos postadas pela gata Lemah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço e até a próxima.